Música Tá na rua, tanta gente passa, mas às vezes tá sozinho, se sente sozinho, entendeu? Maradão de rua, maradão de rua, procura ter um amigo. Foi amor a primeira vez. Porque o cachorro é amigo, ele é fiel. Ele não vai te trocar por um prato de comida. Não largo eles de mão por nada. Eu vivo o dia todo só na volta deles, ó. É cachorro pra cá e eu pra lá, cachorro pra lá e eu pra cá. O que eles tão passando, eu tô passando, entendeu? Porque o Rafaelzinho é aquele momento meu que teria com o filho. Eu vou fazer a minha parte, Thiago. Eu acho que se cada um puder fazer um pouquinho, eu acho que seria interessante, sabe? É uma amiga, né? É melhor. O cachorro é amigo do que eu amei o cachorro. É a idade de um cachorro, 16, 17 anos, até 20 anos. Eu não sei se vou durar tanto tempo assim, né? Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou estar ali, ó. Sempre do meu lado.